Olha aí gente, João da Bagaceira na área Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe Vamos mostrar um projeto aí que Matheus Bezerra fez na Paraíba, né João da Bagaceira? É Olha João da Bagaceira onde está aí Foi uma coisa boa Foi um negócio muito bom Foi muito bom João da Bagaceira Aqui na Xalidolfo Pista nova que Matheus Bezerra fez O nosso prefeito Aí é o prefeito do povo Prefeito do bem, né João da Bagaceira? É Bora, vamos mostrar aí A pista que Matheus Bezerra fez O prefeito de Bananeiro SPB Vai Vai Bora Vou bom Vem com o João da Bagaceira Maravilha João da Bagaceira é peso, papai É Quando a moto anda É, João da Bagaceira É, a moto agora anda A moto agora anda, não anda? Agora anda É alegria demais, papai É Já lidou Boa maneira você vê Ao vivo Boa, boa demais Ficou, João da Bagaceira? Bora 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 Devagarzinho na série Vai, pode passar Devagarzinho mesmo Só na manha Só na manha O que é o filho da boa? É, que eu da Bagaceira Boa demais Boa demais, né? Ficou ouvindo Bora Bora Bora, papai Bora, papai Que coisa linda Coisa bonita, né? Coisa bonita A igreja da chame doce é aqui, ó É A igreja de Deus Pista nova na área Que fogão, hein? Aqui antigamente era passamento Há dois meses de cá atrás era passamento E agora eu tô fazendo projeto aqui com a pista nova Bora Bora Aí o prefeito te vergonha É o prefeito te vergonha, né? Aí vale a pena voltar mesmo, né? Vai voltar no homem Aí merece voltar, né? Merece voltar Ô, o cavatestado, Matheus Pizeira Ah, ele ficou bom Mandar um alô também pra vereadora dele, Vânia Baiba, né, João da Bagaceira? É É, vai, né, né? Vai E aí Agora tem pica Agora tem pica Ibarandeiras PB Na chão lhe dou É sucesso, papai Ô, bicho Mas agora 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 vamos enrolar pra Solona PB Solona PB Aqui é o cruzamento Barcelona De boa maneira É água É água É água da Paraíba Com força Uma máquina pesada Encostada aí Encostada aí É o caçamento aí, ó, que nem a ferraria E é a ferraria, né, João da Bagaceira Aqui vão calçar também, né? É, até na chão É, até na chão É passamento aqui, né? É Aí tá uma coisa maravilhosa Vê esse nome de Jesus Tá bom demais Ei, tem água Obrigado, filho Tem água na Paraíba Coisa boa, né, João da Bagaceira? É Deixa o like aí Se inscreva Compartilhe Ajuda o canal de João da Bagaceira A crescer Aqui é o bicho, meu povo Aqui vão colocar o caçamento também Vai ficar maravilhoso A nossa Paraíba Pode parar, tá bom Oi? Pode parar, tá bom Tá bom? Tá Até o próximo vídeo, gente Se Deus quiser